Da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura... Não tem, não é? Nos termos do parágrafo primeiro, artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada, solicito a subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir, votar, proposições da comissão e debater a implantação da primeira política de atenção à oncologia pediátrica. Temos uma matéria recebida. A presidência comunica que avocou para si a relatoria da visita ocorrida em 1º de junho deste ano, no Hospital de Clínicas de Uberlândia, referente ao requerimento 875 desta comissão. Passaremos, portanto, agora a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. e já chamo aqui e convido para tomar assento à nossa mesa dos trabalhos. Os convidados, já agradeço a presença de todos, todos e todas, e começo a convidar aqui na ordem que está aqui na minha lista, Amanda Guia Santos Silva, superintendente de redes de atenção à saúde, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, representando, Fábio Baqueretti, Vitor, secretário de Saúde do Estado. Obrigado, Amanda. Seja muito bem-vinda. Convido Tereza da Gama Guimarães Paz, diretora-presidente do Hospital da Baleia, por favor. Muito obrigado, Tereza. Convido Dr. Cláudio Domas de Oliveira, diretor de Assistência à Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte, representando, Roberto Otto, Augusto Lima, provedor da Santa Casa de BH. Muito obrigado, Dr. Cláudio, sempre presente aqui nas nossas audiências. Convido ainda Dr. Aldir Ribeiro de Abreu Júnior, médico oncologista pediátrico do Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Passos, representando, Vivaldo Soares Neto, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Muito obrigado, Dr. Aldir. Destaco aqui e agradeço imensamente, faço um destaque especial ao Dr. Algemir Lunardi Brunetto, que se encontra remotamente, vai participar de maneira remota. Ele é o superintendente e fundador do Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre. Muito obrigado, Dr. Algemir, por esse grande trabalho. Eu sei que o senhor está em, paralelamente, outra atividade também. E nós vamos, daqui a pouquinho, passar primeiramente a palavra para o Dr. Algemir, já agradecendo a sua presença na nossa comissão e todos os ensinamentos do senhor, viu? A gente acompanha atentamente, tanto aqui nessa comissão, como na Comissão de Combate ao Câncer em Brasília. Convido ainda Mariane Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, representando, Caterino Moura da Fonseca, presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Muito obrigado. Obrigado. Mariane? Aí eu a informo. Aqui está sem áudio dele, não é? Isso, então ele não teria como... Entendi. Bem, reitero os agradecimentos a todos, a todas. Esta audiência busca justamente debater a implantação da primeira política de atenção à oncologia pediátrica. Estamos no mês de setembro dourado, justamente o mês em que se discute a conscientização, conscientizar a sociedade sobre o diagnóstico precoce dos tumores infantos juvenis. Estamos fazendo esse importante debate, esse importante debate, justamente porque é preciso entender, e é preciso fazer entender, doutores e doutoras, todos que acompanham, de que o câncer infantil juvenil é totalmente diferente do câncer que acomete o adulto. E muitas vezes a gente percebe que, em Minas Gerais, por exemplo, apenas 30% das crianças e jovens, cerca de 30%, são tratados em centros que têm habilitação em oncologia pediátrica. Os outros são tratados em centros que não têm nenhuma habilitação nem oncológica, ou então que têm a oncologia, mas não pediátrica. Então, nós aprendemos, inclusive com o doutor Elgemir Lunardi e com tantos outros, que o câncer se desenvolve de uma maneira muito diferente na criança. E isso justifica a forma de tratar de forma diferente também. O câncer já é uma doença emergencial, muito grave, e na criança é mais grave ainda. Que a célula se divide de maneira extremamente rápida, em 24 horas, e se não houver um diagnóstico precoce, em um mês você já não tem, em muitos casos, você já não pode falar em diagnóstico precoce, já perde essa janela de oportunidade. Então, essa é a importância de conscientizar e saber se no Estado de Minas Gerais qual é a situação da oncologia pediátrica. Se o Estado de Minas, se a Secretaria de Saúde está inserida e participando dessas discussões. nós não podemos admitir que em 20 anos, no Brasil, nós não mudamos em nada o patamar, não atualizamos os números, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, já diminuiu em 50% a mortalidade por câncer em crianças e jovens, e a gente está no mesmo patamar já há décadas. Isso é inadmissível. Oito a cada dez crianças e jovens poderiam ter sucesso se tiver o diagnóstico precoce. Infelizmente, no Brasil, nós temos dados de que até cerca de 20% de crianças que morrem com câncer sequer são diagnosticadas, não chegam nem a receber o diagnóstico. Então, essa é a importância de discutir esse tema, que, através da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, é uma comissão nova aqui da Assembleia, sempre aproveito a oportunidade para agradecer o presidente Tadeu, o Tadeuzinho, que recebeu o meu requerimento, acatou, e nós criamos a comissão da qual tenho a honra de presidir e acompanhar todas as discussões da Comissão de Combate ao Câncer em Brasília, da qual o deputado Elton Pradel, presidente, é o criador daquela comissão e tem feito um trabalho extraordinário, deixando um legado, discutindo realmente todas as questões para que nós tenhamos um verdadeiro, um novo marco regulatório para o enfrentamento ao câncer no Brasil e para que nós possamos superar essas dificuldades. Eu ouvi uma vez aqui, numa discussão, o doutor Algemir falando que nós não podemos aguardar uma revolução econômica, orçamentária, porque sempre a desculpa é que não se tem dinheiro. É preciso enfrentar o mais urgente possível. Não temos como esperar um milagre econômico para isso. Nós temos grandes vazios de atendimento no Brasil, e os centros, principalmente, os grandes centros de atendimento estão no sul e no sudeste, em detrimento de outras regiões no Brasil, e como Minas é considerado o estado síntese do Brasil, aqui também ocorre a mesma coisa. Temos grandes vazios, discrepâncias entre as regiões, pessoas que são obrigadas a se deslocarem centenas de quilômetros, dentro do estado de Minas, que é um estado muito grande, 853 municípios, maior que muitos países, e cerca de 300 municípios ou mais enviam seus pacientes para outros estados, principalmente São Paulo. Isso é cruel, inadmissível. Então, o que ocorre no Brasil também ocorre em Minas. E as crianças não podem ser condenadas à morte porque nasceram e vivem em uma região onde não tem atendimento. Isso é inadmissível. Porque o deslocamento é difícil. Imagina a situação de uma família carente, de uma família pobre, e quando tem uma criança ou jovem doente, isso envolve toda a família. Quem tem condição, muitas vezes a pessoa até larga, abandona o trabalho, mas e uma família carente? Como faz? Como ele vai abandonar? Porque ele tem que acompanhar a criança, tem que deslocar para outra cidade, tem despesa com transporte, com alimentação, com estadia. Então, é um verdadeiro sofrimento. Então, essas coisas e outras mais que a gente quer discutir, e justamente provocar e chamar a atenção de todos que podem contribuir de alguma forma, do Estado, de todos, para que a gente possa avançar. Então, eu queria já rapidamente passar para a participação dos nossos convidados, deixar aqui a documentação que eu trouxe de lado, e depois eu vou falando aqui das questões que eu tenho, para que a gente possa ouvir aqui, primeiramente, em primeiro lugar, o doutor Algemir Lunardi Brunetto, e já agradecer e destacar realmente o trabalho do doutor Algemir, que é o superintendente fundador do Instituto do Câncer Infantil, pelo grande legado, pela história, pela seriedade, pelo trabalho maravilhoso que ele vem realizando já, ao longo desses anos, destacando a importância dessas questões que eu coloquei. Então, eu quero agradecer o doutor Algemir e pedir para ele, abrir o microfone, o doutor Algemir já está com o microfone ativo, e eu vou fazer duas perguntas aqui, doutor Algemir, é só uma questão aqui, protocolar, com relação às autorizações dos áudios, e é o seguinte, para a publicação e a apresentação que o senhor vai colocar agora há pouco. É o seguinte, autorizo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material, de forma gratuita e definitiva, a veiculação em mídia digital ou eletrônica. Só o senhor dizer sim. Se autoriza? Espero que o senhor esteja me ouvindo. Sim, estou ouvindo. Obrigado. Com certeza, deputado. Sim, tem mais outra questão. Autorizo a divulgação por meio da rede mundial de computadores, internet, tanto no Brasil como no exterior, na íntegra ou de partes, da apresentação que o senhor fará aqui para nós. Só o senhor dar o ok. 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 De acordo. Então, está autorizado. E eu já passo a palavra, sem mais delongas. Já agradeço, viu, doutor Algemir, de o senhor arrumar um tempinho aqui para nós. Eu sei que o senhor está participando também de uma outra discussão aí nesse mesmo tempo. e o senhor informe aqui para nós, na hora de fazer as suas apresentações, eu acho que o senhor tem um material aí. O senhor informe para a nossa assessoria preparar aqui. Está ok? Então, com a palavra, doutor Algemir Lunardi Brunetto. Estamos aqui à disposição e ouvindo o senhor. O senhor tem a palavra. Boa tarde, deputado Elismar. Boa tarde a todos que compõem a mesa e aos que estão presentes e virtualmente conectados conosco. Receber esse convite, na verdade, honrado. E parabéns pela comissão de combate ao câncer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Doutor Elismar, lhe ouvindo e já conhecendo o seu irmão, o deputado Wellington, os senhores dois são abençoados parlamentares com essa sensibilidade em prol das crianças com câncer. Então, agradeço ao senhor. O deputado federal Wellington tem sido incansável ajudando para que a gente possa, de fato, evoluir e ter dias melhores para as nossas crianças. Eu queria fazer também, deputado, se me permite, uma salvação aos meus colegas que estarão participando, a doutora Tereza, que é presidente da CONIAC, o doutor Zé Henrique. E parabenizar ao secretário da Saúde, Fábio Lacheretti, que também é o atual presidente do CONAS. Nós temos tido uma interface bastante produtiva com o CONAS, e isso é muito importante. Então, a presença da senhora Amanda, que é superintendente das redes de atenção à saúde, nos parece muito importante para que a gente possa evoluir, de fato, com um diálogo frutífero hoje. Eu gostaria de pedir alguns slides que eu tenho. Infelizmente, eu estou em viagem aqui em Belém, deputado. Então, estou aqui no quarto do hotel fazendo essa videoconferência. Então, vocês me permitem que eu use o auxílio aí da equipe para poder, então, fazer uma apresentação que possa ir. E nós entendemos, né? Então, os desafios, por outro lado, as perspectivas, considerando que a gente tem tido tanto apoio, especialmente do Legislativo, dos Estados e do Congresso Nacional, para que a gente possa falar, então, sobre a importância de políticas públicas e essa maravilha que é Minas Gerais tomar a frente e a importância de olhar para as crianças e adolescentes com câncer. O próximo. Eu vou pedir que passe o próximo slide, né? O senhor falou muito bem. O câncer infantil, abaixo de 19 anos, é a doença que mais óbitos acontece. E os dois fatores mais... A criança tem a chance de cura, é, obviamente, o diagnóstico precoce. E que esta criança seja tratada em centros com expertise. Então, deputado, a gente, com relação a essa doença de alta complexidade, para dar o direito de cura a muitas crianças, sim, tem que viajar até o centro mais próximo, mas que seja suficientemente capaz de dar o que ela precisa. O próximo slide. Eu mostro aqui aquilo que o deputado já falou. Que comparação frustrante. De um lado, vocês veem o índice... São dados do Inca em todo o país nos últimos 40 anos. Não é possível que a gente, em 40 anos, não tenha diminuído a mortalidade, por consequência, não tenha aumentado os índices de cura, ao contrário do que se vê na Europa e nos Estados Unidos, com índices ascendentes da sobrevida das crianças com câncer. Nós precisamos, sim, eu concordo com o senhor, olhar para isso com muito mais atenção do que vemos nos anos. do próximo. É muito interessante. É centralização ou descentralização do atendimento? Então, eu quero dizer que aqui está o tema crucial. Nós estamos tratando a política de câncer infantil como se fossem doenças distintas. São doenças que precisam de uma abordagem diferente. Eu entendo que, para a maioria dos casos de câncer de adultos, sim, existe até a necessidade de centralizar. Para não sobrecarre... Mas nós precisamos ter hospitais minimamente estruturados. Então, quando a gente fala em centralização, depende. Depende em que estado, porque a realidade brasileira é muito distinta. Eu mostro aqui. Vocês veem que, quando uma criança é atendida, é encaminhada para um hospital especializado, 80% delas fazem o tratamento entre 1 e 15 dias desde que elas chegam ao hospital. Do lado direito, vocês veem o que acontece com as crianças que estão encaminhadas a centros não especializados. Um percentual muito pequeno dessas crianças faz o diagnóstico em tempo razoável. 30% dos pacientes levam até 60 dias ou mais para ter início do tratamento. E por que isso? Porque toda a estrutura é lenta no processo diagnóstico. A capacitação profissional não é a mesma. O reconhecimento de que o câncer infantil não é percebido se o hospital não tem uma estrutura mínima. Então, isso ilustra, de certa forma, o tema da necessidade, sim, de centralização. O próximo, nós fizemos um estudo aqui no Rio Grande do Sul examinando 5 anos de leucemias atendidas nos diversos centros. E aqui mostra nitidamente que as crianças com maior volume de pacientes, ou seja, mais expertise, tem uma chance de cura significativamente maior. Isso é o que eu fiz das diferenças entre o câncer de adulto com relação às chances de cura, com a resposta mais favorável a altas doses de tratamento que as crianças suportam e toleram melhor. Uma criança que tem câncer, que tem leucemia, que tem linfoma, ela pode ir a óbito em 3, 4 dias se não tiver o atendimento necessário. Então, nós estamos aqui falando da lei de 30 a 60 anos de tratamento. O câncer infantil precisa ser considerado como uma doença de tinta. O próximo. Nós fizemos um movimento nacional porque existia uma demanda de mais de 30 anos para que houvesse uma política pública específica de combate ao câncer infantil. e houve uma união de muitas entidades. Aqui temos, pode passar o próximo, 42 entidades que se uniram na composição de fazer uma frente parlamentar. Várias dessas instituições, várias dessas entidades que apoiam as famílias são de milhares. E nós fizemos, então, um movimento que tramitou no Congresso Nacional um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e foi sancionado pelo Presidente da República no ano passado. Por favor, o próximo slide. E, então, temos uma lei de 2022 com recomendações tirado da cartola dos deputados, dos 339 deputados que subscreveram esse projeto de lei que culminou com a sua aprovação. É fruto de um trabalho de mais de 50 profissionais representando todas as regiões do país fazendo uma demanda mínima, uma demanda justa, o próximo slide, daquilo que são movimentos necessários. Então, fruto desse projeto de lei, o próximo slide aqui, eu quero agradecer os deputados, o deputado Wellington, com certeza, mas aos 339 deputados de todos os partidos que permitiram ter essa lei. Fruto da lei, agora, veja só que maravilha, no dia 28 de agosto, foi aprovada, foi aprovada, a nova portaria que contempla aquilo que é a necessidade, o próximo de uma política pública específica do câncer, como eu mencionei, essa foi a importância. Então, aqui tem um resumo, não vou entrar em detalhe, mas, obviamente, a gente pode avançar o próximo slide para que cada um de nós possa entender esse novo momento que cabe aos gestores, a responsabilidade que cabe aos prestadores de serviço e aos centros habilitados em especial. Próximo slide, eu estou acelerando aqui, porque eu não tenho tempo. Também, fruto da lei, foi criado um grupo de assessoramento técnico junto ao INCA e o Ministério da Saúde, com representantes técnicos, oncologistas pediátricos, junto com representantes do Ministério da Saúde. Muito, se o doutor Fábio tivesse me ouvindo, Amanda, para que o CONAS também fizesse parte desse movimento, porque o CONAS é a essência de muito daquilo que nós estamos falando através do significado que tem, a importância que tem, o reconhecimento dos secretários estaduais da saúde de que cada estado tem o seu combate, plano de combate ao câncer infantil. Próximo slide. Então, nós avançamos, de fato. Esse é um resumo mínimo do que diz a nova portaria, de uma estrutura mínima que os hospitais precisam ter, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas é um indicador dos novos tempos. Nós não podemos tratar uma criança num hospital que não tenha um oncologista pediátrico, que não tenha o mínimo de condições de estrutura, que não tenha experiência para tratar com a complexidade de tumores do sistema nervoso central, de alguns tipos de leucemia, tumores ósseos, tumores oculares, que tem, sim, a grande chance de cura, na maioria dos casos, se forem atendidos num hospital diferenciado. Próximo slide. Então, nós fizemos fruto disso de tentar entender, deputado Elismar, a realidade do painel DataSus, a produção ambulatorial, a produção de internações, todas as APACs, o sistema de produtividade de alta complexidade e o registro de óbitos, levantando cada estado em cada hospital para entender que número de pacientes é a realidade brasileira, os diagnósticos, o tratamento. Infelizmente, esse modelo de coleta de dados DataSus usa para as crianças com câncer um modelo de classificação completamente insatisfatório, que é uma classificação morfosa para câncer de adulto, mas não para crianças. Então, a gente faz estimativas, aproximações, porque a pessoa lá do hospital que é responsável para preencher a filha é o técnico que faz incongruências de registro que não nos permite saber hoje, com toda honestidade, o que é a realidade brasileira. Mas a gente avançou nesses dados para procurar compreender o próximo slide. E o que a gente viu nessa análise? Dos 350 CACOMs e UNACOMs de câncer, 175 registraram atendimentos, registros de APAC. 25 hospitais de 25 outros. Quem estiver me ajudando aí pode passar mais rápido para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Aqui são os 19, o NACOMs exclusivo de oncologia pediátrica, o próximo. Depois nós temos os CACOMs e o NACOMs, 56 deles têm serviços de oncologia pediátrica e o próximo slide mostra quase 100 hospitais de 99 que atendem crianças, mas não têm critérios nem pela fortaria de hoje, nem pelas fortarias antigas, mas foram acreditados e são formalmente parte da rede. Então, quando nós falamos que tem a maioria dos hospitais que não está em condições de atender, nós precisamos entender um pouco mais. Eu peguei aqui o estado de Minas Gerais, vocês olhem esse cenário em Belo Horizonte de maior porte que é a Santa Casa, hospital de clínicas e hospital da baleia que tem uma estrutura reconhecida na oncologia pediátrica, mas vocês veem que tem hospitais com poucos procedimentos. O que é que se passa nesses hospitais? Eu não posso fazer o julgamento dos colegas de Minas Gerais, a Secretaria da Saúde pode se perguntar se há necessidade de que esses hospitais atendam crianças com câncer e primeiro perguntar se ele tem estrutura para atender essas crianças. E se nós olharmos para o estado de Minas Gerais como um todo e nós fizemos isso para todos os estados. Nós levantamos os 175 hospitais. Aquilo que você vê em Minas Gerais no interior com uma condição mínima e outros centros que foram acreditados, não sei se por uma realidade que eu desconheço, mas é importante que cada estado faça a sua análise. Secretaria da Saúde tem que decidir o que ela quer. A Secretaria da Saúde tem a obrigação de monitorar isso com a nova portaria. Ela tem que ser capaz de explicar por que cada um desses hospitais está acreditado e fazer uma repactuação. Então, se lá em Montes Claros, que é o norte não tem toda a estrutura, vamos usar os recursos para estruturar essa unidade para que atenda aquela região. E assim, por diante, eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Próximo slide. Esse é o Acre. O Acre é uma situação de um exemplo de um estado que só tem um centro. O que é melhor? Esses pacientes virem para o sul termos uma estrutura melhor lá. Este centro não está preparado para atender crianças com câncer, mas é o único do estado. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente já está em tratativas com o governo do estado para que tenha um olhar e capacitar esse hospital para que ele possa ter as condições mínimas. O próximo no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tínhamos o mesmo cenário de Minas Gerais, que é o que tem em São Paulo, é o que tem em Santa Catarina, é o que tem no Paraná, não é que consente a parte do centro. No estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 23 Unacons atendendo crianças com câncer, alguns com casos mínimos ocasionais. Nós trabalhamos com a secretária Arita, uma repactuação e temos três hospitais na região metropolitana, temos um hospital, que é o Hospital Geral, que atende todo o norte do estado, temos um hospital que cobre toda a região da Serra Gaúcha e um hospital que atende a região central e missioneira. esses hospitais estão formando uma rede, só eles podem atender, temos um sistema de telemedicina com 0800 que os profissionais da rede básica podem ligar e lá no Instituto Câncer Infantil que está vinculado à rede, se orienta aos pacientes, se encaminha, se faz um programa de teleconsultoria e nós esperamos que com essa redução e não ampliação, nós em 2% a 3% os índices de cura. Então, vocês imaginam que num repensar de nossas vidas a gente pode salvar. O próximo slide. Então, assim, o que nós temos? O deputado Wellington, eu acho que é o deputado, é o parlamentar que mais ajuda no país as entidades que combate ao câncer. e agora nós tivemos essa maravilha dele e agora do irmão dele, deputado estadual Elismar para Minas Gerais e nós precisamos obviamente olhar para todo o país. Vamos nos unir, vamos usar verbas parlamentares disponíveis, agora tem verbo parlamentar, vereador, assembleia legislativa, algumas já tem, os deputados federais, tem emenda individual, tem emenda de bancada, quem sabe, a gente faz um grande mutirão nacional em cada estado, a gente convoca as bancadas para que elas olhem para as crianças com câncer. Estamos falando do terceiro setor mobilizado, a comunidade envolvida, as melhores unidades de oncologia pediátrica existentes no país e não são muitas, são fruto da ajuda do terceiro setor, de empresas que colaboram. Então, nós precisamos que agora o governo faça a sua parte, não é? Vamos trabalhar junto, não estou aqui criticando, mas eu sou aqui dizendo, vamos trabalhar, vocês que estão na gestão e nós que estamos aqui na linha de frente atendendo os pacientes. cada estado tem suas entidades, conheço o Aldo, que é de Montes Claros, ele é vice-presidente da CUNIA, que é um batalhador incansável, como é que ele não vai ser ouvido sobre o que é melhor para Minas Gerais? Como que os colegas não vão ser ouvidos? Tudo para o texto pronto, ficou o momento que a gente precisa conversar, eu acho que o deputado está nos dando essa oportunidade e eu acho que eu fico muito feliz, eu acho que eu tenho um último slide para falar, desculpe se eu me alonguei um pouco, eu sou um pouco entusiasta dessa aproximação que eu vejo que rende frutos, essas competências e responsabilidades, está muito claro na portaria, no próximo, para finalizar, eu acho que tem mais um ou dois, as competências de cada um e a cada um cabe. mais um slide, deputado, obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos trabalhar juntos, não é isso? Um grande abraço e obrigado a todos os demais que vão certamente fazer um debate interessante a partir dessa oportunidade que todos temos. Obrigado, doutor Eugemir, nós te aplaudimos todos aqui, parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho, pela contribuição, nós vamos, todas as informações que o senhor passou aqui, nós vamos repassá-las e compartilhá-las para que a gente possa produzir um volume maior de opinião pública, de pessoas envolvidas com essa questão, que nós temos que entender de uma vez por todas que o câncer infantil juvenil deve ser tratado de maneira distinta, que nós precisamos de centros especializados, precisamos de profissionais com a formação adequada e só para falar rapidamente aqui, muitos pequenos pacientes estão sendo tratados em hospitais que não têm habilitação, o senhor disse muito bem, pediátrica, falando só de Minas, em Minas Gerais, 43% das cirurgias realizadas em crianças foram em hospitais habilitados em oncologia, mas sem habilitação específica em oncologia pediátrica, outras 24% foram realizadas em hospitais sem nenhuma habilitação em oncologia, e apenas 30%, como eu disse no início, tratados em hospitais especializados em oncologia pediátrica, apenas 30%, essa é a realidade de Minas Gerais. Então, temos crianças sendo amputadas, mutiladas, crianças morrendo, porque não existe realmente o tratamento adequado, que não entendem que o tratamento para o câncer infantil juvenil é totalmente distinto ao tratamento do adulto, que já enfrenta graves problemas, e as crianças enfrentam um problema mais grave ainda. E, para passar aqui para a nossa próxima participante, as neoplasias mais frequentes na infância são justamente leucemias, tumores no sistema nervoso central e linfomas. Por isso, é importante a gente escutar aqui, nesse momento, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Temos um dado aqui. Por exemplo, o senhor falou dos Estados Unidos, a leucemia, por exemplo, dos Estados Unidos, tem altas taxas de cura e, no Brasil, é inversamente proporcional, enquanto que, aqui, no Brasil, alta taxa de mortalidade. Ou seja, a criança, quando é cometida com câncer, o câncer é muito grave, as células multiplicam muito rapidamente, mas, se tiver o diagnóstico muito precoce e o tratamento adequado, ela também responde muito rapidamente e de forma eficiente ao tratamento. Tem esse ponto positivo, mas é preciso urgência, urgentíssima, para tratar as crianças e os jovens. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre isso, já agradecendo novamente o doutor Algemir, e o senhor pode ficar à vontade, não sei se o senhor terá outro compromisso, mas ficar conosco enquanto for possível para o senhor, se quiser depois fazer mais alguma intervenção no decorrer da nossa audiência, mas fique à vontade, e agradecemos imensamente, nos encontraremos, quero conhecer pessoalmente o doutor Algemir, o deputado Elton Prado já teve essa oportunidade, mas só aqui agradecer muito o senhor, e ouviremos aqui a Mariane Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Com a palavra, Mariane. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, todas, boa tarde à mesa, em nome do deputado Elismar Prado. Eu estou aqui representando a presidente da Abral, que é a doutora Caterine Moura, ela, por conflitos de agenda, ela não pôde estar aqui presente, eu vou falar em nome dela, a gente tem uma apresentação, se puder colocar. Essa foi da outra audiência. Tá. Nós temos um probleminha técnico aqui, enquanto a nossa consultoria trabalha nessa questão, nós vamos ouvir o próximo convidado, que é o doutor Cláudio Domas de Oliveira, diretor de Assistência à Saúde da Santa Casa de BH, representa o seu provedor, o doutor Roberto Otto Augusto de Lima. Então, quero agradecer ao doutor Cláudio, já presente em todas as nossas audiências, já tem cadeira cativa, inclusive, nós temos um trabalho muito importante na Santa Casa, que eu tenho a honra de fazer parte dessa história, junto com o deputado Elton Prado, nós conseguimos criar o Instituto de Oncologia da Santa Casa, fizemos uma parceria muito séria, reconhecendo o trabalho extraordinário que a Santa Casa realiza, um trabalho verdadeiramente muito sério, é um grande hospital, e que agora nós temos o Instituto de Oncologia, nós colocamos lá, até o momento, 13,4 milhões de emendas, e temos uma questão muito importante, inclusive a Santa Casa discutindo hoje, no simpósio, justamente a Oncologia Pediátrica, e retomando, doutor Cláudio, o atendimento, o tratamento avançado do retinoblastoma, que é o câncer que acomete os olhinhos das crianças. A Santa Casa foi obrigada a suspender por falta de recursos, de financiamento do Estado, e agora retomou graças aos recursos que nós colocamos, e foi uma felicidade incrível o comprometimento, a competência de todos os profissionais da Santa Casa e que fazem um grande atendimento. Nós ficamos muito impressionados, por isso a nossa parceria se entusiasmada mesmo com os números que a Santa Casa apresenta, o número de atendimento impressionantes, eles fazem um verdadeiro milagre realmente com os recursos, e nós pudemos observar toda a seriedade e competência daquela equipe, que agora recentemente o doutor Cláudio pode falar, recebeu um prêmio também pelo trabalho que a Alisa em relação à oncologia pediátrica, porque é referência para o Brasil, está entre os 13 apenas do mundo, do Brasil, do Brasil, a Santa Casa de BH referência. E agora retoma o tratamento do retinoblastoma, e que ficou muito conhecido essa doença, o câncer nos olhinhos, depois daquele caso da filha do apresentador Tiago Leifert, ser diagnosticado com essa doença. Então, eles lançaram a campanha de olho nos olhinhos, e que a gente também participa com muita honra desse trabalho, junto com o deputado Welton Prado, e a Santa Casa está dedicando esse mês, que é o mês de setembro Dourado, justamente, à oncologia pediátrica. Então, parabéns, doutor Cláudio Domas, levo o abraço a todos da Santa Casa, toda aquela família, e que Deus abençoe a vida de vocês, que o trabalho realmente é extraordinário. Contem sempre com a nossa parceria. Então, com a palavra, doutor Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, cumprimentar na presença do deputado Elismar, todos aqui da mesa, e quem tem que agradecer somos nós, deputado. Nós vamos mostrar aqui um pouquinho na apresentação o quanto um serviço pode mudar, pode melhorar, pode atender melhor a população, quando ele consegue ter ajuda realmente. Quer dizer, as fragilidades do SUS, que todos nós conhecemos e estamos discutindo aqui, principalmente na oncologia e na oncologia pediátrica, quando a gente consegue ter um auxílio, consegue ter parcerias, a gente consegue mudar realidades. Então, é o que nós vamos mostrar aqui um pouquinho. Então, eu vou pedir licença para vocês, com o intuito de mostrar um pouco o que mudou na Santa Casa, o que mudou com a advento do Instituto de Oncologia. O que a gente acha isso importante? Porque nós estamos discutindo aqui o presente para virar um futuro melhor. Então, longe de a gente estar ainda no futuro que a gente deseja, mas a gente, pelo menos, considera que é um caminho e esse caminho já está iniciado. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui, se eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, não sei se foi você, mas vamos junto. Então, pode ser o próximo, por favor. Bom, então, esses são os números do Instituto de Oncologia da Santa Casa, são 74 mil consultas, 27 mil quimioterapias, 23 mil radioterapias. Isso é só para a gente ver dentro do Estado o tamanho da instituição, que não é segredo de ninguém, a Santa Casa de Belo Horizonte é o maior hospital SUS do Estado em número de leitos e é isso que nós vamos mostrar. Tudo que a gente coloca ali como primeiro, nós estamos falando em quantidade de atendimento. Próximo, por favor. O que a gente tem? O que nós estamos falando aqui? Então, nós estamos falando de centralizar o hospital descentralizar. Então, o hospital, o nível máximo de ecologia é um cacom e a Santa Casa tem a honra de ser um cacom de nível máximo atendendo todos os níveis de complexidade em oncologia. O deputado já falou, foi uma fonte de orgulho para a gente, quando a gente recebeu o prêmio, eles estavam na Santa Casa, parece que até um, foi combinado, e a Santa Casa, ela já faz parte há um tempo da Aliança Marte, que é uma aliança junto com o Hospital do Amor, de Barretos, com relação a otimizar, a diminuir a variabilidade, melhorar o atendimento, focando justamente no que foi falado muito aqui. Quer dizer, nós temos que ter números de mortalidade, são compatíveis com outros países que já alcançaram essa qualidade. Então, a Aliança Marte, ela vem junto com isso. E mais do que isso, a Aliança Marte, ela está junto com o Hospital Sanjuto, que fica em Memphis, nos Estados Unidos, que é um dos maiores centros de oncologia pediátrica do mundo, se não o maior, e eles fazem um programa de tutoria, que é o programa que a gente chama de Profile. Esse programa, eles treinam as equipes, justamente nesse momento, para que eles melhorem, para que se melhore o atendimento clínico a esses pacientes, com o objetivo de melhorar o resultado clínico também. Aí, o deputado já falou aqui para a gente, na verdade, nós foram 13 instituições no mundo que foram selecionadas nesse Profile, e somente 5 tiveram a honra de receber o prêmio lá nos Estados Unidos, e a Santa Casa foi um deles. Então, esse prêmio chegou para a gente no dia que o deputado chegou lá para conversar também, então, foi de muita honra para a gente a gente poder mostrar esse prêmio, é lógico que a gente ficou muito satisfeito com isso. Próximo. Do ponto de vista do ranking da oncologia, a Santa Casa, pelo tamanho dela, é um hospital que mais realizou grande parte dos tratamentos oncológicos, em pacientes internados, de radioterapia, pediátrica, cirurgias oncológicas pediátricas, e também de quimioterapia. Em adultos também, a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes lá. Então, o ano de 2022 foi o ano que reforçou esse grande número de atendimentos. Próximo. O que a gente fala? Principalmente aqui, nós estamos falando, nós temos um representante da Associação de Linfomas e Leucemias, e o câncer infantil-juvenil, e um dos maiores que a gente tem, mais prevalentes, são as leucemias e os linfomas, eles andam muito junto com uma parte do tratamento que é o transplante. E a gente fica muito satisfeito de ser hoje o maior transplantador de Minas Gerais. Isso é referência para os transplantes de medula óssea, que são os cânceres hematológicos. Então, com isso, a gente consegue fazer a linha do cuidado de forma completa. Então, todos os pacientes, tanto adultos, quanto no caso que nós estamos discutindo mais aqui, infano-juvenil, eles são pacientes que podem receber, caso seja indicado, o transplante de medula na instituição, na minha instituição que faz o tratamento. Próximo, por favor. Bom, o que é importante a gente falar? Então, nós vamos falar aqui. Nós estamos mostrando aqui o antes, 2019, e o depois. O que é o marcador ali? Foi a criação do Instituto de Oncologia. E aqui é um agradecimento público da instituição que a gente só conseguiu estruturar e montar o Instituto de Oncologia como foi hoje por causa dos irmãos Prados. O apoio, tanto político quanto financeiro, foram essenciais para a gente poder fazer isso. E a gente pôde mostrar o quanto aumentou o atendimento na instituição depois disso. Então, a gente passou de sétimo no Brasil para quinto em número de atendimento oncológico, em radioterapia pediátrica décimo sexto para sexto, é um pulo substancial, em cirurgia oncológica de décimo segundo para décimo terceiro, e a gente não conseguiu ainda o que a gente precisava por causa dessa crise dos anestesistas, a gente espera com a gente solucionando isso a médio prazo, nós vamos aumentar ainda a quantidade de cirurgias oncológicas pediátricas, a quimioterapia pediátrica de décimo quinto para décimo quinto no Brasil, e a radioterapia de décimo terceiro para décimo quinto. Então, isso mostra para a gente o quanto que você fazer uma mudança de gestão impacta na população. Então, a gente tem que agradecer e melhorar isso ainda mais. Não é que a gente está aqui querendo ficar em primeiro lugar, aqui o outro, não. É que isso mostrou para Santa Casa o quanto aumenta o atendimento. Se todo mundo conseguir aumentar esse atendimento, não vai existir desassistência. Próximo. E no Estado, em Belo Horizonte, a gente manteve alguns tratamentos, o oncológico pediátrico, a quimioterapia pediátrica, mas a gente, do ponto de vista da cirurgia oncológica de segundo para primeiro, da radioterapia de segundo para primeiro, da cirurgia oncológica do adulto de terceiro para segundo e a radioterapia adulta também. Então, mais uma vez, só para reforçar a importância de olhar para a oncologia no seu total, no seu completo. Próximo. Na pediatria, especificamente, o número de novos casos por ano, ele, a gente, nunca vamos saber, mas a impressão é que nós conseguimos identificar, tratar mais, receber mais pacientes que nós aumentamos a demanda. 2022, que teve uma queda ali que a gente ainda não consegue entender muito bem, e espera que não seja subdiagnóstico, que outros serviços tenham aumentado também para o bem da população e atendido. mas é um número de crianças que o nosso colega mostrou na primeira apresentação, ainda nos preocupa, porque são 600, a previsão são de 600 novos casos por ano, então que a rede esteja tratando esses pacientes, é a nossa torcida. Próximo. O número de internações por ano, de 2022, 1994, nós passamos já só em 2023 para 1.400. E dessas, a percentagem de pacientes oncológicos é um valor muito alto, então, quer dizer, a gente tem que dizer que apesar de a gente viver em um centro, um município que tem saúde plena, que é Belo Horizonte, atender grande parte, nós temos o maior número de leitos pediátricos e neonatais do Estado, e com isso ainda uma grande fração são de pacientes oncológicos, então, a Santa Casa é um paciente que tem um perfil muito oncológico na pediatria também. Próximo. E isso é o nosso atendimento ambulatorial, quer dizer, nós atendemos 5.400 e 2023 até metade do ano, 2.300, e vamos ver ainda se esse final do ano agora está aumentando um pouco o número de procura por atendimentos oncológicos e pediátricos. Próximo. O que é importante a gente falar? O retinoblastoma, a Santa Casa chegou a atender o retinoblastoma. Lá, num passado não tão distante, ela recebeu equipamentos, recebeu doação e conseguiu manter esse serviço. Só que, com o passar do tempo, como isso não era contemplado em várias fontes de pagamento do SUS, isso foi ficando cada vez mais difícil, a equipe foi se desmotivando, a equipe foi deixando a Santa Casa. E isso era muito preocupante, porque um dos seis serviços que fazem quimioterapia intraocular, via hemodinâmica, era a Santa Casa. E nós paramos de fazer isso. Então, com isso, as crianças tinham que sair para São Paulo para poder fazer. Então, nós fizemos vários projetos, esses projetos não tiveram resultado, do ponto de vista prático, até que a gente conseguiu o apoio dos irmãos Prados, deputado Elismar e deputado Hélio, que, com isso, a gente está, a partir de agora, setembro dourado, voltando a atender pacientes com retinoblastoma. Inclusive, nós estamos chamando desse nome, é só porque nós estamos abrindo uma quantidade muito grande de consulta, nós temos um mutirão nessa semana agora que tem 30 pacientes que já estão marcados. Se eu não me engano, eu não estou querendo aqui ser preciso no número, parece que o número de espera eram 62 pacientes, então, a gente já estaria atendendo quase metade já desses pacientes em uma semana. Então, isso, a gente fica muito satisfeito de poder fazer esse atendimento para a população. Próximo. A campanha que ele falou, esse é o símbolo da campanha, já teve terça-feira no hospital, meu Deus, falar tanto em hospital, no shopping Boulevard, já teve um primeiro momento dessa campanha, que foi um sucesso muito grande, e no sábado e domingo nós vamos ter de novo também, e essa campanha vai ser a nível nacional no fim de semana, então, é muito importante a gente divulgar porque, quando o diagnóstico é precoce, a maioria daqui sabe muito mais do que eu, isso é muito importante para o diagnóstico e para o tratamento das crianças. Próximo. Então, o que a gente tinha no cenário atual? A gente falou um pouquinho, mas só para a gente falar. Nós estamos com isso, todas as deficiências que a gente tinha, a partir de agora, nós estamos já conseguindo contornar isso. Então, hoje nós temos uma oftalmologista especialista em oncologia pediátrica e especialista, não existe esse termo técnico na medicina, mas a gente chama ela especialista em retinoblastoma. Então, a equipe de neuro-hemodinamicistas também, que já é muito dedicada para isso. Então, nós estamos voltando a ser o centro de referência para retinoblastoma no estado, inclusive a nossa ideia é alcançar a demanda que for necessária, inclusive de outros estados que não tiver o tratamento. Importante dizer que é o único, não é, doutor Cláudio? O único do estado. Isso aí. Então, nós estamos... E outra coisa importante é porque, às vezes, as pessoas vão para o sistema serviço particular ou saúde suplementar e acabam indo para a fila do SUS para poder atender lá. Isso aconteceu muito. Próximo, por favor. Bom, então, o que é outro cenário que sempre preocupou a gente e a gente está tentando já mudar? Não com a iniciativa, com a ajuda de iniciativa, tanto no terceiro setor quanto a iniciativa de parlamentares. É a prevenção e rastreamento do câncer. Todos nós aqui que trabalhamos diretamente com câncer sabem que muitos pacientes chegam para a gente, às vezes, com aquela... terem passado um pouco o tempo necessário para serem tratados. Então, várias situações são responsáveis por isso. Desde o não conhecimento, a não informação, tanto do leigo quanto dos profissionais de saúde que atendem em nível básico, quanto a demora, a burocracia e toda a estrutura que a gente tem hoje que pode estar fragilizada. Então, uma das coisas que a gente vê que deu certo em outros estados e que nós vamos começar aqui em Minas Gerais, pode passar, por favor, é... Passa para a gente. Isso. É a que a gente chama de carreta da família. Essa é uma carreta que foi a iniciativa privada, os supermercados BH, junto com a Casa Cap, a iniciativa da Casa Cap, que é uma casa de acolhida para crianças oncológicas, que trabalha muito em parceria com nossos pacientes, e a Santa Casa de Belo Horizonte, e agora também os irmãos Prado para ajudar a gente na manutenção disso. Essa carreta, ela tem um mamógrafo, um raio-x, ela tem equipamento para poder fazer alguns exames de sangue, que a gente pode fazer para poder fazer screening, consultórios, e aquela parte que vocês estão vendo ali que tem o escrito carreta da família, uma parte que ela sai para fora da carreta e fica ali uma recepção ou uma sala de aula. E a ideia que a gente tem com ela é principalmente, principalmente, treinar e tentar ajudar alguns setores próximos a Belo Horizonte, inicialmente, que podem ter dificuldade no tratamento de câncer. Então, a ideia é como o Setembro Dourado, é divulgar, é informar, é treinar mesmo postos de saúde, equipes, para que a gente possa. Toda a equipe profissional de saúde vão ser profissionais da Santa Casa, do setor de oncologia, que já estão treinados, já estão ansiosos para essa carreta começar a rodar. A nossa previsão, se tudo der certo, por causa das habilitações, os equipamentos, se tudo tem que ser habilitados, é outubro. Então, nós estamos com a ideia de outubro, e aí a gente vai convidar todos vocês para poder fazer parte disso. Próximo, por favor. Então, é o que eu já falei um pouquinho antes aí, então, a ideia é que a gente fale mais sobre oncologia, fale mais sobre a oncologia pediátrica. É uma carreta que vai focar, não só ela tem o mamógrafo, ela pode fazer screening de câncer de mama em alguns municípios, mas o objetivo foi muito, muito, desde o começo, muito a oncologia pediátrica. Então, a gente espera que isso ajude um pouco nesse caminho. Para a gente poder atender, direcionar, e aí virar, inserir isso no sistema Unisaúde, a gente sabe que existem dificuldades operacionais muito grandes, mas é um caminho que a gente vai estar começando a trilhar e aí a gente, a vantagem é que nós temos secretário de Estado, secretário municipal, tribunal de justiça, todos eles sabem dessa carreta e estão apoiando, então, nós vamos tentar construir isso junto aí a várias mãos. Próximo, por favor. Bom, pode passar, o que a gente tem? Quer dizer, a gente sabe que tudo isso, quem trabalha com isso, que a garantia do tratamento integral do paciente oncológico, ele nem sempre é financiado pelo SUS. Então, o que nós temos que pensar, conversar? A lei que foi promulgada agora, ela é de extrema importância e a gente conversar isso abertamente, ver necessidade também, mas a gente saber também um pouquinho do dia a dia é importante. Passa para a gente, por favor. Então, esse é só um exemplo que a gente traz, que muitos de vocês vivem com isso todo dia, mas é sempre bom a gente falar, porque a gente está na audiência pública. Então, para a gente fazer o tratamento de alguns tumores cerebrais, esse medicamento, que é a termosolomida, ele está no Raul do SUS, ele tem a PAC, contempla isso. Só que, se eu tratar, a média da Santa Casa são quatro por mês, a gente pensa que pode estar um atrasado, pode chegar a cinco, a gente fazendo essas contas aqui, o que a gente vê, o que o custo mensal há descoberto, o que é isso? O que a instituição gasta, menos o que o SUS repassou, é de 20 mil reais por mês. Então, se a gente falar só nessa linha de cuidado, isso num mês, nós estamos falando aqui de quase 300 mil reais ano, para uma linha de cuidado e um grupo de pacientes que é pequeno. Então, isso é muito preocupante. Então, quando a gente fala de pequenos serviços e tudo, muitos serviços que estão aqui, Baleia, o HC, eles conseguem, às vezes, ir fazendo isso a curto prazo, a médio prazo, vai criar um déficit financeiro, óbvio, mas a ideia é que isso também a gente tem que discutir, quer dizer, qual que é essa relação, por que o custo do medicamento, por que a PAC não cobre o custo, por que o custo é esse, são várias conversas que eu acho que essa mesa aqui é uma das iniciativas mais importantes para a gente poder abrir essa conversa. Próximo. Então, quando a gente soma tudo, na instituição, Santa Casa é mais de um milhão ano não coberto pelos tratamentos do SUS, quando a gente coloca do ponto de vista de paciente oncológico. Então, esse é um valor que, para uma instituição que tem outros tratamentos, outras áreas, é um valor que não tem condição de ser bancado anualmente. Então, é muito importante a gente falar isso aqui. Próximo, por favor. Bom, o que a gente quer deixar de mensagem? A gente sabe que a Santa Casa é um dos prestadores. A gente sabe que o número de leitos de atendimento é um grande serviço. E o que a gente quer, essa é muito mais do que isso. A gente quer, junto com todos os prestadores aqui, atender cada vez melhor o câncer infantil para que a gente tenha, não tenha que discutir tanto isso. Então, acho que a gente fazer essa audiência, a gente conversar, o apoio dos Irmãos Prados, o apoio de outros terceiros, sempre é muito importante para a gente poder fazer isso. Então, eu queria só pedir a liberdade de vocês de passar um vídeo de nós que trabalhamos com o hospital, a gente vê isso todo dia, mas eu acho que é importante só a gente mostrar. Eu não sei se ele vai passar aí. Enquanto preparo o vídeo, quero agradecer muito a presença do deputado Carlos Arantes, convidar para a nossa mesa, que você é bem-vindo aqui entre nós, é um grande apoiador da causa também. Obrigado, deputado Carlos Arantes. Obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que nós não vamos conseguir não, se tiver depois, é um... Ah, vamos ver ali. Ah, perfeito. Obrigado. Queria começar esse texto agradecendo por tudo, pelo apoio, pela ajuda e por serem tão prestativos. Hoje, queria dizer que todas vocês fazem parte de uma família para mim. Vocês fizeram de tudo para que eu estivesse bem o tempo todo e isso não tem preço. Vocês são pessoas incríveis e têm uma profissão incrível. Obrigada por fazer dessa fase uma das melhores da minha vida, mesmo com todas as dificuldades. Hoje, saiu daqui uma pessoa melhor e a pessoa mais feliz desse mundo. Obrigada mais uma vez por tudo. Não tem palavras que descrevam o quanto eu sou grata. bem-vindos. Bom, queria agradecer a todos a oportunidade e, só para concluir, falar que isso é uma coisa que nunca, todos vocês sabem, nunca pode faltar no tratamento oncológico, é isso, são pessoas cuidando de pessoas. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Claudio, você fez um teste de fogo aqui com os nossos corações, não é, doutor Claudio? Eu já tinha visto antes, mas, mesmo assim, foi impactante de novo. Quero parabenizar o doutor Claudio e deixar um abraço a toda aquela equipe maravilhosa da Santa Casa, para a gente, é uma honra poder participar e contribuir também com esse trabalho. A Tereza, ela tem que sair, não tem horário, não é, Tereza? Então, me desculpem que eu tinha uma ordem aqui, mas peço a gentileza de todos para a gente ouvir a Tereza da Gama Guimarães, que é diretora, presidente do Hospital da Baleia, ela tem um compromisso daqui a pouquinho, e depois vamos ouvir também o deputado Carlos Arantes. Com a palavra, a Tereza da Gama. Boa tarde para todos, cumprimento a mesa, especialmente os dois deputados aqui presentes, Antônio Carlos Arantes, e o deputado Edmar Prado, que faz parte de uma família que historicamente tem um foco em ajudar os hospitais filantrópicos a enfrentar o câncer. Então, parabéns por essa iniciativa de hoje, dessa audiência pública, para que possamos debater um problema tão grave quanto essa desassistência que existe na oncologia pediátrica. Mais do que revolta, é como se a gente tivesse uma indignação de ver tantas crianças morrendo por falta de diagnóstico precoce. Os números costumam dizer que entre 70% e 80% das crianças que têm os seus diagnósticos feitos a tempo, elas sobrevivem. Então, nós realmente estamos perdendo vidas por uma série de inoperâncias. O Hospital da Baleia, para fazer uma breve apresentação aqui para vocês, é um hospital que já está, o ano que vem faremos 80 anos e, dentre as 33 clínicas que temos, a oncologia pediátrica é uma muito especial. Nós temos uma equipe de seis oncopediatras e uma enfermaria com 26 leitos disponíveis para atender esse tipo de paciente. No ano passado, nos últimos 12 meses, nós fizemos praticamente 1.700 atendimentos pediátricos. Nós temos toda a linha de cuidados, somos um NACOM, e temos desde o ambulatório, diagnósticos, exames, até o cuidado paliativo, que é uma coisa que nem todos os hospitais oferecem, mas que é essencial estar, inclusive, nessa portaria citada pelo deputado Edmar. Então, assim, nós vemos com muita preocupação esses vazios assistenciais que foram apresentados aqui pelo doutor Raul Gemir, e quero dizer que o Hospital da Baleia atende a 88% dos municípios mineiros, são 750 municípios que nós acolhemos os pacientes advindos de lá, mas, de fato, o estado é muito grande e, muitas vezes, é muito penoso para que as famílias e as crianças se desloquem por tantos quilômetros. Mas o Hospital da Baleia oferece toda a linha de cuidado, inclusive rádio e quimioterapia. O ano passado, nós fizemos 32 mil procedimentos de hormonoterapia, quimioterapia e radioterapia. Então, é um volume muito expressivo de pacientes que são atendidos por nós e eu acredito, deputado Edmar, que, de fato, tem alguns pontos muito importantes de serem debatidos aqui hoje. Um deles, o doutor Cláudio da Santa Casa já abordou com muita propriedade, que é a questão do subfinanciamento, que, muitas vezes, impede que nós ampliemos o grau de assistência ou até melhore essa assistência, uma vez que os filantrópicos têm um déficit muito grande, histórico, em todo o país, é um déficit de bilhões de reais, inclusive de endividamento bancário, para cobrir o subfinanciamento do SUS. Então, é preciso que nós repensem essas políticas públicas, inclusive na forma de financiamento, com foco e uma prioridade para a questão do câncer, uma vez que nós vimos aqui o número de vidas que é perdido pelo não diagnóstico. Tem algumas coisas também que eu acho muito importante nós pensarmos, foi dito aqui a experiência da telemedicina, isso é alguma coisa que centros como o Hospital da Baleia, o Hospital da Santa Casa, o Hospital das Clínicas, têm expertise instalado e nós podemos fazer uma ajuda para aqueles que estão mais distantes do Estado e que não têm acesso. Mas é preciso um investimento nessa tecnologia, na preparação disso, tanto do ponto de vista humano quanto material, mas é uma forma de nós aproveitarmos a evolução da tecnologia, a pandemia nos ensinou isso, que muita coisa a gente pode fazer à distância e a telemedicina é uma delas. Eu gostaria de falar também da importância do estímulo à residência médica em oncopediatria, porque são poucos os profissionais para o tamanho da demanda, o Hospital da Baleia tem uma tradição em residência médica e é importante que esse lado também da questão seja abordado, porque nós precisamos formar profissionais qualificados de maneira a podermos enfrentar essa doença. Nós temos um programa, o Hospital da Baleia, para cobrir o seu déficit, ele recorre não só às emendas parlamentares, mas ele vai à sociedade para buscar recursos de parceiros privados. E nós temos uma campanha com o EPA, que já existe há sete anos, que é exclusivamente para recolher recursos da população para a oncologia pediátrica. É um programa voltado especialmente para o câncer infantil, que é muito deficitário, as medicações são muito caras, enfim, nós não conseguimos cobrir com a tabela do SUS, e essa parceria com o EPA é essencial. É muito importante esclarecer aqui que essas parcerias com o EPA, paraújo, os parceiros não têm nenhum lucro com isso, eles repassam integralmente tudo o que é doado nos caixas das suas lojas. Eles não têm nenhum benefício fiscal, tributário, essas contas são auditadas mensalmente por uma auditoria independente para certificar a população da correta aplicação desses recursos. Então, esse é um exemplo que eu estou dando aqui do grande esforço que o Baleia faz para conseguir subsidiar os seus serviços e estar aí há 80 anos lutando com muitas dificuldades, mas contando com o apoio de muitos amigos. O deputado Edmar Prado, um deles. Então, fica aqui o meu testemunho, não trouxe nenhuma apresentação formal, mas coloco aqui para vocês a nossa estrutura preparada, o Hospital da Baleia tem uma tradição em atendimento de crianças, ele nasceu para ser um hospital pediátrico, então, isso está no nosso DNA e, por mais que seja uma das clínicas mais deficitárias, nós não queremos abrir mão dela. Nós temos orgulho do trabalho que fazemos, da qualidade técnica, a competência dos nossos profissionais e da qualidade do serviço que nós oferecemos. Então, fica aqui o nosso parabéns por essa iniciativa e que daqui possam sair algumas ideias importantes, temos a satisfação de ter aqui um representante do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, estamos aqui com a Amanda e podemos estender essa conversa para mais adiante, Amanda, porque eu acho que se juntarmos as forças, há muito para ser feito. Nós já diagnosticamos uma série de problemas, falamos aqui de vários problemas, precisa agora unir forças para que a gente possa resolver pelo menos parte deles o mais agilmente possível. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Tereza da Gama, Guimarães, Paz, que é diretor-presidente do Hospital da Baleia, que também faz um trabalho extraordinário, e a exemplo do Hospital da Baleia, Santa Casa BH, temos aqui a Santa Casa de Misericórdia de Passos. Se não fossem vocês, como estaria o Estado de Minas? Um Estado tão grande, dimensões continentais. vocês atendem pessoas do Estado todo, centenas e centenas de municípios. A gente precisa lutar e seguir o exemplo de vocês e precisamos de mais investimentos, mais orçamento para a criação de centros regionalizados pelo interior de Minas, pelo menos nas cidades polos, médias, cidades médias, para diminuir o quanto for possível essas distâncias e facilitar um pouco mais a vida das famílias que têm uma pessoa cometida com câncer. Seja adulto ou criança, nós estamos aqui debatendo o câncer infanto-juvenil, que é diferente, é mais grave ainda, e que a gente ainda tem uma dívida histórica do Brasil com relação a essa política, que agora temos a política nacional de atenção à oncologia pediátrica, foi sancionada em 2022, é muito nova, mas precisa ser implementada, tem que sair do papel. É o que eu sempre digo, transformar o direito formal em direito real, e para isso tem que ter muito trabalho. Agora, os governos, eu falo isso, sempre repito, aqui a gente não discute questão partidária, ideológica, nem política, é interesse público, todos os governos, e a Tereza falou de união, a gente precisa de união mesmo, muita união para essa questão ser enxergada, para que o câncer infantil juvenil seja enxergado, ele tem que ser tratado de maneira totalmente diferente. Como eu disse aqui, tem crianças que são mutiladas, até desnecessariamente, em muitos casos. porque não foi tratado de maneira adequada. Mas, enfim, quero deixar o agradecimento aqui à Tereza da Gama, a toda a equipe maravilhosa do Hospital da Baleia. Antes de seguir aqui os convidados, eu quero ouvir rapidinho aqui a palavra do deputado Antônio Carlos Arantes, que concedeu a nós a graça da sua participação na comissão, para que a gente dê sequência aqui aos convidados. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Gostaria de cumprimentá-lo e falar da minha admiração por vossa excelência e pelo seu irmão, pelo trabalho que vocês fazem em todas as áreas, mas especialmente na saúde, especialmente no câncer. Essa bandeira que vocês empunhou ela com força, adotou essa doença como uma estratégia de trabalho e de resultado que tem sido muito grande. parabéns, fico muito feliz em ver o trabalho do senhor e do seu irmão. Cumprimentar também todos os representantes aqui de hospitais, de forma muito especial, a doutora Tereza, lá do Hospital da Baleia, porque a gente tem tido muito contato, os demais, da Santa Casa também, enfim, todos que estão aqui conosco. E dizer, deputado Elismar, que eu sou um soldado seu aqui, viu? Você traça os rumos aonde nós pudermos ajudar, estamos juntos, cumprimentar o doutor Marci, da nossa Secretaria de Saúde, o nosso Felipe, lá também, conosco. E é bom estar num governo com o governo Zema, porque temos realmente pessoas sérias. O doutor Fábio Baquerete tem sido diferenciado, tem feito um belíssimo trabalho com toda a sua equipe, ou seja, a saúde, ela é subfinanciada, os problemas são muito maiores, mas, quando tem um governo sério e tem entidades sérias como vocês, as soluções acabam acontecendo em grande parte e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, estamos à disposição para servir e continuar esse trabalho em conjunto. Muito obrigado e fique à vontade. Agora a gente vai ouvir, já está pronto, nós tivemos um probleminha agora há pouco, mas a Mariana já está pronta. Mariana Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Pode ficar à vontade para a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas novamente. Vou fazer uma breve apresentação da Abrale para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho e a colaboração da nossa entidade com o cenário da oncologia e da oncologia pediátrica. Então, vou fazer uma breve apresentação e no final a gente fala um pouquinho sobre a política, a implementação da primeira política de atenção oncológica pediátrica. Então, a Abrale, ela é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. a gente, ela foi fundada em 2002 e a gente tem as missões e os valores. Uma das nossas missões é oferecer ajuda e mobilizar os parceiros para que todas as pessoas com câncer hematológico tenham melhor acesso ao tratamento. Um dos nossos valores, eles compreendem o amor, a ética, o profissionalismo, o cuidado integral e a igualdade, o acolhimento e a fé e a união. Então, eu acho que com todos aqui a gente consegue ter uma boa discussão e conseguir colocar em prática tudo isso que a gente gostaria para o tratamento dessas crianças e dos adolescentes. Um dos pilares da Abrale, a gente tem o apoio ao paciente, a educação e informação, as políticas públicas e advócrase, as pesquisas e os monitoramentos. Eu vou falar mais para frente um pouquinho de cada um. Então, a nossa causa, a gente está desde 2002, a gente oferece apoio gratuito para as pessoas com câncer. A gente já conseguiu atender mais de 50 mil pacientes e familiares, eles já foram beneficiados com o apoio da Abrale. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um ótimo relacionamento com os hospitais. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem os hospitais que são muito parceiros, inclusive, a gente está aqui com o Hospital da Baleia, Santa Casa, o Hospital de Passos, então, a Santa Casa de Passos, a gente tem a Santa Casa, também, de BH, a gente tem uma ótima parceria com os hospitais para a gente conseguir colocar em prática os nossos projetos. A gente tem 32 mil cursos concluídos por médicos e profissionais de saúde através da plataforma ONCO Ensino, que eu vou falar mais para frente aqui, um pouquinho sobre a plataforma. Pode passar, eu não estou conseguindo mais passar. Então, vou falar um pouquinho do apoio ao paciente. eu sou representante regional da Abrale, estou representando aqui a doutora Caterine Moura, que é a presidência da Abrale. Eu faço parte da equipe de apoio ao paciente, então, eu represento a Abrale aqui em Minas Gerais, mas mais exclusivamente aqui em Belo Horizonte. Então, o nosso apoio ao paciente, a gente tem, a nossa prioridade e o nosso objetivo é o acesso ao diagnóstico mais preciso ao tratamento mais adequado para esses pacientes. Então, a gente tem comitês de médicos e multiprofissionais que fazem parte, o acolhimento em todo o país por meio de representantes regionais, que é o que eu faço aqui em Belo Horizonte. A gente tem apoio jurídico, onde a gente consegue fornecer orientações jurídicas para os pacientes, os direitos dos pacientes oncológicos. A gente tem atendimento psicológico, atendimento em terapias de suporte, a humanização do atendimento pediátrico e o projeto Bem-Estar. Alguns desses projetos eu consigo fazer aqui pessoalmente nos hospitais, com as visitas que a gente faz nos hospitais da onco-hematologia, tanto para adulto quanto para a oncopediatria, e alguns desses projetos são feitos online e gratuito pela Abrale, que a sede fica em São Paulo. Pode passar. Então, o apoio ao paciente, a gente tem 12 representantes nas principais capitais do Brasil, onde a gente participa de eventos e jornadas, a gente acolhe os pacientes, então a gente faz visita nos hospitais, onde a gente conversa com esses pacientes e os familiares, a gente escuta os pacientes sobre as demandas, sobre as dificuldades, e a gente tenta melhorar através das políticas públicas, através dos conselhos, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, a gente consegue realizar a campanha em hospitais e os centros de tratamento e a gente estabelece parcerias, que hoje também é um projeto novo da Abrale, que na verdade a gente já está há um tempo tentando estabelecer essas parcerias com as unidades básicas de saúde e conseguir levar esses projetos da Abrale para a atenção primária de saúde, porque a gente sabe que na atenção primária é o primeiro local que o paciente procura para ter o atendimento. Então, a gente gostaria muito de capacitar. Eu vi que o doutor Claudio falou também sobre a carreta, eu acho superimportante, a gente precisa capacitar esses profissionais da atenção básica para que eles tenham um olhar diferenciado para esses sintomas dos pacientes, que às vezes o paciente já chega diagnosticado tardiamente, porque ele passou em vários e vários profissionais e não conseguiu ter esse diagnóstico preciso. Então, a gente visita hoje 14 cidades, eu coloquei aí Belo Horizonte, a gente tem 12 representantes em 9 estados e a gente tem parceria com 65 CACONS e UNACONS. Pode passar. Então, um dos que a Abrale segue é o calendário anual das campanhas. Então, a gente tem várias campanhas da Abrale, a campanha VADLENSO, que é o Dia Mundial do Câncer, essa campanha é online, mas a gente consegue fazer essa campanha presencial em alguns hospitais onde a gente leva os lenços para os pacientes, para os profissionais de saúde, a gente pede para usar esse lenço no dia 4 de fevereiro, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, publicar com a hashtag VADLENSO para a gente conseguir conscientizar as pessoas sobre esse tratamento. Aqui em Belo Horizonte, a gente já conseguiu fazer isso presencialmente nos hospitais, no Hospital da Baleia, na Santa Casa, no Hospital das Clínicas, Ipseng, entre outros hospitais. Então, a gente tem outras campanhas, Fevereiro Laranja, onde a gente consegue abordar as leucemias, que é a principal causa de câncer na oncopediatria, no câncer oncopediátrico, e entre outras campanhas. Então, essas ações, elas são realizadas por meio das redes sociais e também presencialmente através dos nossos representantes nas principais capitais. Pode passar. Essas publicações, Educação e Saúde, a gente tem uma revista da Abrale, que a gente entrega para os pacientes, onde a gente faz essas visitas nos hospitais. Essas revistas são gratuitas e com bastante informações atuais para os pacientes poderem se empoderar também sobre o tratamento e saberem conversar com o médico sobre a sua doença, discutir sobre o que está sentindo. É uma revista que a gente coloca para poder também levar informações e empoderar os pacientes. esses manuais, a gente tem os manuais de todas as doenças onco-hematológicas e esse manual de direito ao paciente de câncer. Então, a gente entrega isso também para os pacientes nos hospitais. É uma forma de fazer uma educação em saúde para esses pacientes e profissionais de saúde. Pode passar. A Abrale também criou uma forma inovadora de fazer com que os pacientes conseguissem ter mais acesso às informações. Então, a gente criou um canal no YouTube que chama TV Abrale. Nesse canal, os entrevistadores, eles são os próprios pacientes. Então, são vídeos curtos no YouTube falando sobre as patologias, falando sobre direitos do paciente, falando sobre... Acho que a gente tem todos os vídeos, tanto de nutrição quanto de espiritualidade. Então, é bem diversificado. Esses vídeos são curtos e são apresentados pelos pacientes. Então, esses pacientes, eles entrevistam, eles conversam com os médicos e os profissionais de saúde porque a gente pensa que a maneira que eles gostariam de comunicar é a maneira que eles gostariam de ouvir e fica mais fácil o entendimento, talvez, para as outras pessoas também que vão estar assistindo. Hoje, a gente já tem mais de um milhão de visualizações na TV Abrale. a gente criou também o podcast que a Abrale toda terça-feira a gente tem um podcast novo e a gente já tem mais de 5 milhões de visualizações também, de escuta nos podcasts. Então, é uma forma de conseguir abordar a oncologia, a oncopediatria de maneira mais simples para os pacientes e os familiares. Pode passar. Eu falei anteriormente sobre o Onca Ensino, é uma plataforma de curso de educação à distância que é voltada para os médicos e profissionais de saúde e o nosso objetivo é oferecer soluções educacionais por meio de cursos e aperfeiçoamentos na rede de atenção oncológica. Isso foi um incentivo do Pronom e em parceria com o Hospital Albert Einstein Ensino de Pesquisa. Então, os profissionais que fazem esses cursos, a gente fornece esses cursos de 3 em 3 meses, então, tem tutores que ficam responsáveis para poder tirar dúvidas das pessoas que estão cursando e a gente conseguiu já contabilizar somente em 2022 7 mil novas inscrições desses alunos no Onco Ensino. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem essa parceria também com o Hospital da Baleia, na Santa Casa, o Hospital das Clínicas, a gente tem a parceria com a Santa Casa de Passos, onde esses profissionais conseguiram já realizar esses cursos. Tem bastante curso da Oncologia. O nosso objetivo maior hoje, além de levar isso para os CACONS e UNACONS, para os profissionais e médicos que ainda não são formados, ainda não têm formação nessa área de Oncologia, é também levar para as unidades básicas de saúde, justamente porque eu falei anteriormente de conseguir que eles tenham um olhar diferenciado para os sintomas de câncer oncopediátrico. Pode passar. A Bralha atua também como advocacy, então, a gente atua nas políticas públicas de prevenção, promoção e acesso à saúde para a melhoria da atenção oncológica, das doenças onco-hematológicas, mobilizando e capacitando stakeholders. Então, o que a gente tem de objetivo com isso? A gente gostaria, e a gente está conseguindo levar isso, de produzir informações qualificadas, de fazer compreensão aos pacientes e à sociedade civil. A gente gostaria muito de aumentar a participação dos pacientes das deliberações de órgãos de saúde, incluindo os debates sobre a incorporação de tecnologias. Então, a gente vem debatendo muito isso, principalmente com a Conitec, para a gente conseguir que os próprios pacientes, familiares e pessoas que estão engajadas na causa consigam participar mais ativamente, que a gente sabe que é um pouco difícil o acesso, é um pouco difícil de compreender o que está escrito lá, do que está para o paciente, para uma pessoa leiga, é um pouco mais difícil. Então, a gente gostaria de facilitar isso para que eles, com o empoderamento deles, eles pudessem também dar sua opinião e conseguisse melhorar esse acesso. Então, a gente estimula, a gente gostaria também de estimular e utilizar os dados abertos na tomada de decisão do poder público, a gente até, eu vou falar mais para frente, a gente tem um observatório de oncologia e melhorar os desfechos dos tratamentos oncológicos no Brasil. Pode passar. Hoje, na Brale, a gente tem a participação social, a gente está presente em 13 conselhos deliberativos das políticas públicas de saúde. Então, a gente tem cadeira no Conselho Nacional de Saúde, aqui em Minas Gerais, eu sou titular, representando a Brale, como usuária no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no Conselho Estadual de Saúde também. Então, eu acredito que essa participação nos outros estados, no Conselho Nacional, aqui em Minas Gerais, a gente consegue também levar a voz do paciente, de conseguir conversar, ter um diálogo mais aberto, tanto com a secretaria quanto com a sociedade, quanto com a secretarista do Ouro de Saúde. Pode passar. Eu estava falando dos dados abertos, então, a gente tem, na Brale, o Observatório de Oncologia, onde a gente consegue transformar os dados oncológicos do governo em informações e evidências como base para melhorar essas políticas públicas e assistenciais. Então, esse Observatório de Oncologia é bem interessante, a gente já tem vários estudos publicados, inclusive tem um estudo de câncer de mama que eu trouxe aqui na outra audiência pública, eu trouxe também alguns dados sobre óbitos, a gente consegue, através do Banco da Brale, esses dados públicos, DataSus, como o doutor já falou anteriormente, a gente consegue levantar de forma melhor esses, conseguir passar isso para as políticas públicas para serem melhoradas. Pode passar. Falando especificamente da oncopediatria, a Brale, a gente tem um projeto DODOI, que é um projeto em parceria com o Instituto Maurício de Souza, onde a gente conseguiu criar um kit para fornecer para todos os pacientes que estão na oncopediatria, não só os pacientes onco-hematológicos, mas os pacientes também de tumores sólidos, a gente consegue oferecer esses kits gratuitamente para todos os hospitais com o intuito de promover o bem-estar dessas crianças hospitalizadas, prepará-las emocionalmente para o tratamento e promover a integração da equipe do médico com essas crianças, com os familiares no ambiente hospitalar e amenizar esse sofrimento e essa insegurança dessas crianças. esse projeto Dodói foi criado com essa parceria com o Maurício de Souza, a gente tem essa a gente consegue essa parceria aqui em Belo Horizonte com todos os hospitais, eu acredito que o projeto Dodói aqui em Minas Gerais já está em quase todos os hospitais oncopediátricos, se não tiver em todos deve estar faltando fazer uma parceria de um ou dois hospitais. A gente faz um treinamento com a equipe, então, esse treinamento foi presencial e agora a gente tem esse treinamento online através também da plataforma OncEnsino, a gente consegue fazer esse treinamento online com os profissionais de saúde para que eles consigam abordar de forma adequada esse kit e esse projeto Dodói para amenizar esse sofrimento dessas crianças. Pode passar. Para falar um pouquinho aqui do panorama do câncer infantil no estado de Minas, acho que o deputado Elismar Prado já falou bastante os dados, só colocando aqui novamente, aqui no Brasil a principal causa de morte entre as crianças é um problema público no nosso país, a gente precisa estar discutindo isso e, de acordo com o INCA, 80% dessas crianças, que o doutor também já falou, que 80% dessas crianças, elas diagnosticadas de forma precoce, de tratamento adequado nos centros de referências habilitados, elas conseguem ter uma cura em torno de 80%, então, as crianças têm essas curas, é a cura de 80%, ela é diagnosticada de forma correta. No nosso estado, nas últimas quatro décadas, a gente vem vendo um progresso no tratamento de forma significante, então, a gente já viu que Minas Gerais é muito grande, então, a gente está vendo que já tem habilitação em outros centros de saúde para que o paciente não precise deslocar tanto para poder fazer esse tratamento, principalmente o tratamento infantil, mas também a gente viu que 15% dos pacientes com câncer infantil são transferidos de Minas Gerais para São Paulo por não ter, talvez, o tratamento adequado aqui. Com essa boa notícia do doutor Cláudio, eu acredito que esse número vai diminuir, então, isso vai melhorar. eu também estava pesquisando para poder participar aqui e também faço parte do Conselho Estadual de Saúde e eu vi que no Plano Estadual de Saúde não traz menção nenhuma ao câncer infantil, então, o maior foco são os cânceres relacionados ao trabalho, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir nos conselhos, precisa discutir com a Secretaria Estadual de Saúde, é muito importante que seja mencionado isso no Plano Anual de Saúde do Estado de Minas Gerais. O que a gente espera, o que a gente gostaria e as necessidades que a gente enxerga é a qualidade do diagnóstico, a gente precisa melhorar essa qualidade do diagnóstico e tratamento, é que isso seja feito, igual já foi falado pelas outras pessoas, que seja feito em centros habilitados e não em hospitais que talvez não tenha habilitação e tratamento adequado para diagnóstico e tratamento desses pacientes oncopediátricos. O uso do registro hospitalar de câncer na gestão de políticas públicas de câncer infanto-juvenil é muito importante, a gente precisa ter esses dados, esses dados não estão fidedignos aqui para a gente, então a gente precisa melhorar esses dados e conseguir que os hospitais, a secretaria faça acontecer de uma forma mais adequada. E daí eu coloquei uma provocação de quais serão os próximos passos para garantir a efetividade e implementação dessa primeira política de oncologia pediátrica. Lembrando que as crianças e os adolescentes têm prioridade total nos serviços públicos de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente é uma provocação, eu acredito que ainda esse projeto de lei foi em 2022, a gente tem muito o que discutir, muita coisa para melhorar aqui em Minas Gerais, mas gostaria que fôssemos convidados para participar dessas discussões, juntamente com a secretaria, aqui a Assembleia Legislativa, eu acho isso muito importante. Pode passar. Por último, eu gostaria de estar falando do movimento Todos Juntos contra o Câncer. ele foi fundado em 2014 pela Abrale e outros parceiros e a maior colisão de oncologia do país, com mais de 300 organizações e membros diferentes setores liderados pela Abrale. Então, esse movimento Todos Juntos contra o Câncer, a gente discute as políticas públicas hoje com vários comitês que fazem parte desse movimento, com outras organizações além da Abrale, e a gente gostaria de convidar que todos aqui presentes fizessem parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer. A gente vai ter um congresso agora em São Paulo que vai ser do dia 26 a 29 de setembro. Eu já deixo o convite aqui estendido para todos. Eu acho que é muito importante a participação e a gente levar o nosso Estado de forma grande. eu falo que já faz oito anos que eu estou na Abrale, então eu quero sempre que Minas Gerais esteja presente lá. Eu já convidei a secretarista do Aldo de Saúde, algumas pessoas já vão participar, mas eu deixo o convite aqui para o deputado e os demais da mesa também. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, Mariane, agradeço essas provocações que é justamente a intenção aqui da comissão. Nós não somos poder executivo, somos poder legislativo aqui, mas podemos provocar também, a gente quer avanços e melhores resultados e eu acho que essa comissão vai ser igual ferrinho de dentista. Vamos batendo, batendo. E as informações que você trouxe são importantes, que a gente precisa conscientizar e falar desse trabalho, principalmente o trabalho da Abrale, que é fantástico também. Parabéns, você é sempre bem-vinda aqui e convidada a participar das nossas reuniões. Quero agradecer aqui a presença da doutora Clara Pereira, oncopediata do Hospital da Baleia, a Teresa da Gama se ausentou e a doutora Clara Pereira acompanha aqui e continua representando o Hospital da Baleia. Eu que agradeço, fique à vontade. Antes de ouvir a Amanda, que representa a Secretaria de Estado da Saúde, ouviremos aqui Aldir Ribeiro de Abreu Júnior, médico oncologista, pediado do Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Passos. Representa o Vivaldo Soares Neto, que é o provedor. A palavra é sua, Aldir. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado de Lismer, deputado Antônio Carlos Arantes, agradeço o convite para participar dessa importante discussão. Na pessoa deles, cumprimento todos vocês. Bom, falar de oncologia pediátrica, para a gente, é uma paixão. Nós que somos oncologistas pediátricos, na grande maioria, somos apaixonados por aquilo que a gente faz. E a gente luta dia a dia para conseguir o melhor para os nossos pacientes. Mas, uma coisa que é muito importante, que esses pacientes cheguem até nós, em tempo hábil de tratamento. Nós sabemos que um grande gargalo na oncologia pediátrica ainda é o diagnóstico precoce. Os pacientes chegam para a gente já em fases avançadas do câncer infantil, muitas vezes, sem possibilidade terapêutica, por uma falta de alguém pensar em câncer. Esse mês, nós recebemos uma criança que estava com uma queixa importante de prostração, foi pedido um exame na unidade básica de saúde, a família conseguiu fazer o exame, um hemograma, depois de 20 dias. Então, isso precisa ser trabalhado, uma educação continuada na atenção básica, para que a gente possa diagnosticar precocemente o câncer infantil. Um outro ponto que é importante, o acesso a tecnologias de diagnóstico e o acesso a tecnologias de tratamento. A gente ainda não consegue tratar equalitativamente os pacientes de pacientes SUS, pacientes de convênio, porque, muitas vezes, a gente não consegue ter acesso a medicações. Temos ainda, consoante às medicações, muitas vezes, descontinuidade de fornecimento de medicamentos pela indústria farmacêutica. Temos medicamentos que eram produzidos no Brasil, deixaram de ser produzidos, precisam ser importados num custo muito mais alto, e não só o custo, a burocratização da importação é muito grande. Isso, muitas vezes, atrasa o tratamento dos nossos pacientes. para a gente mudar aquela curva que o doutor Algemir mostrou de mortalidade do câncer infantil no Brasil, a gente precisa atuar nessas frentes, na frente da atenção primária, para a gente poder conseguir um diagnóstico precoce, e, junto aos órgãos públicos, para a gente conseguir acesso ao tratamento adequado dessas crianças. Então, a gente, provocando também, a gente precisa de medidas e ações públicas e governamentais nos dois setores, tanto na atenção primária como na atenção especializada, para a gente poder garantir acesso ao tratamento e mudar essa realidade do câncer infantil no nosso país. Falando um pouquinho do nosso serviço da Santa Casa de Passos, representando o interior, Santa Casa de Passos tem um serviço, é uma entidade filantrópica, com um serviço de oncologia, um CACOM, com atendimento em oncologia pediátrica. O serviço de oncologia já funciona há mais de 20 anos, a oncologia pediátrica há 15 anos. Eu falo que, desde quando a gente chegou no serviço, eu fui o primeiro oncologista pediátrico do serviço, a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha. Hoje, a gente atende cerca de 30, 40 casos novos por ano, com mais de 900 consultas por ano, 250 internações. O hospital tem toda uma estrutura para atendimento global a esses pacientes, exceto retinoblastoma. Então, o hospital, a gente está ali para atender. A gente atende pacientes que chegam de raio de 400 quilômetros ali no sul de Minas, porque nós somos o único serviço do sul de Minas, agora o Pouso Alegre também tem, serviço de oncologia pediátrica. Eu falo, o pessoal me liga, fala, tem um paciente a 400 quilômetros. Não, pode aceitar, a gente aceita e vamos tratar esse paciente que a gente não pode esperar. O câncer infantil, diferente do câncer do adulto, que a gente, muitas vezes, tem uma janela de diagnóstico, tempo para diagnóstico um pouco mais estendida, como os tumores da infância e adolescência, são tumores de crescimento e multiplicação celular muito rápida, muitas vezes a gente precisa começar o tratamento no dia, no máximo uma semana, 15 dias depois que ele chega. Então, esse tempo é importante, por isso a gente precisa aceitar esses pacientes. então, acredito que todos os setores, os serviços de oncologia pediátrica especializada do Estado, a gente aceita esses pacientes de uma forma muito rápida. Não sei que a gente não tenha leite disponível no dia, mas se não tiver, no dia seguinte, a gente dá um jeito de aceitar essas crianças. Então, nós estamos abertos a... Eu acho que é importante que a gente, que esses pacientes cheguem para tratamento nos centros especializados, para os centros que dispõem de oncologista pediátrico, dispõem de cirurgia pediátrica, com experiência em tratamento oncológico. A gente viu que ainda muitos desses pacientes são tratados em hospital geral ou em hospitais oncológicos sem oncologia pediátrica. Então, isso a gente precisa trabalhar para mudar isso no Estado. A gente, nos últimos anos, existe uma integração muito grande dos oncologistas no país, agora com a internet ficou muito fácil. a gente troca muita ideia e a gente tem uma disposição muito grande de mobilizar e mudar isso. E a gente precisa do apoio, a gente sabe que não basta só o apoio público, a gente precisa do apoio de empresas para ajudar o serviço, para que esse serviço se mantenha, porque o subfinanciamento do SUS é uma coisa que todo mundo conhece, não precisa a gente ficar batendo nisso. Então, estamos todo mundo dispostos a mudar essa realidade. Então, é um prazer que, no setembro dourado, chegue essa discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mostrando que o Estado está abrindo os olhos para a oncologia pediátrica. Obrigado, doutor Aldir Ribeiro, Santa Casa de Misericórdia de Passo, seja sempre muito bem-vindo, teremos novas discussões e conte sempre que com essa comissão estamos à disposição. Obrigado. Nós vamos ouvir agora, portanto, depois de ouvirmos todos os convidados, ouviremos a Amanda Guia Santos, Silva, que representa aqui o doutor Fábio Baqueretti, secretário de Estado de Saúde. E, só relembrando aqui, nós estamos discutindo a implantação da política de atenção à oncologia pediátrica, um assunto ainda recente, foi sancionado em 2022, e a própria legislação prevê que os Estados implantem o plano estadual e a política de atenção oncológica pediátrica no Estado. Então, é importante a gente saber do Estado, como se encontra a situação da oncologia pediátrica em Minas Gerais, se o Estado está participando dessas discussões, está inserido nesse processo, como andam os procedimentos para efetivamente implantar a política de atenção de oncologia pediátrica em Minas Gerais. Nós temos muitos desafios e a lei, justamente, como eu disse, entre tantas ações, uma das mais importantes é a criação dos centros regionais mais especializados para o diagnóstico precoce. Também, implantação do plano estadual, como eu disse aqui, da oncologia pediátrica, instituição da linha de cuidado em oncologia pediátrica, fortalecimento dos processos de regulação com garantia de acesso ao diagnóstico precoce, tratamento integral, reabilitação, cuidados centrados, com cuidados centrados na família, implantação do serviço de teleconsultoria para facilitar o diagnóstico precoce e o segmento clínico adequado. E ainda prevê a realização de campanhas nacionais e regionais de conscientização sobre o câncer infantil juvenil, justamente para que todos possam compreender como nós dissemos aqui. Eu espero que a gente avance nisso, que Minas consiga enxergar isso de maneira diferente. Todos falaram muito bem do assunto, o doutor Algemir, a Tereza, o Aldir, o doutor Cláudio, a Mariane, e o câncer infantil juvenil é diferente. Então, precisa de ter uma atenção muito especial. As células se desenvolvem, o doutor falou muito bem, de maneira extraordinariamente rápida, mas temos, se tivermos diagnóstico precoce, a criança também responde muito rapidamente ao tratamento. Então, é necessário que Minas esteja preparada para enfrentar e para implementar aqui, de fato, a atenção oncológica pediátrica. Então, antes de passar para a Amanda, nós temos aqui a doutora Clara Pereira, quero indagar se ela deseja fazer uso da palavra, para que a gente possa finalizar com a Amanda. Não, eu acho que a Tereza representa a Tereza também. Obrigada. Então, agradeço a doutora Clara Pereira, representando o Hospital da Baleia, já ouvimos a Tereza. Então, agora, por fim, ouviremos a Amanda Guia, Santos Silva, representando a Secretaria de Estado de Saúde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Elismar Prado. Cumprimento a todos da mesa, em nome do deputado. Parabenizar também, deputado, pela qualidade dos convidados do debate. Excelentes apresentações feitas até aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação. Está pronto aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou fazer uma breve apresentação, trazer um pouco alguns dados da Oncologia Pediátrica hoje no Estado e falar um pouco das ações que o Estado tem desenvolvido para que a gente possa continuar o debate aqui. Então, pode passar, por favor. Só um contexto geral, que eu acredito que todos da mesa saibam, mas é importante a gente sinalizar para todos que assistem à audiência. Nós temos atualmente no Estado de Minas Gerais 39 UNACOM e CACOM, que são os hospitais habilitados hoje para prestar o serviço de Oncologia, dispostos conforme o mapa que a gente apresenta. Então, a gente vê que nós temos esses serviços disponíveis em 13 macro-regiões e ainda com vazio na região de Equitinhonha, em que a gente também está discutindo fortemente com os serviços de Diamantina para a gente avançar. A gente percebe que hoje também tem ainda uma concentração grande na macro-centro, com 11 serviços nessa macro-região, cinco serviços bem importantes também na macro-região sul e quatro serviços muito relevantes na macro-região sudeste. Então, hoje, essa é a distribuição regional da nossa rede de Oncologia. Pode passar. Falando sobre Oncologia Pediátrica, a gente tem primeiro que a portaria 668, ela traz como parâmetro de produção uma produção mínima anual de 270 procedimentos de quimioterapia para os UNACOM e CACOMs. E aqui em Minas Gerais, nós temos hoje sete prestadores com habilitação em Oncologia Pediátrica, sendo cinco UNACOM e dois CACOMs. Além disso, a gente tem outros quatro serviços que oferecem esse serviço de Oncologia Pediátrica. São serviços que têm capacidade de prestar esse serviço e têm interesse em conseguir habilitação, mas o Estado já reconhece e já reorganizou a PPI para que eles possam prestar esse atendimento, considerando a importância de a gente ampliar o número de hospitais que prestam esse serviço hoje. Então, pode passar. São esses, então, os 11 hospitais que hoje prestam o serviço de Oncologia Pediátrica em Minas Gerais. A gente pode perceber, considerando o parâmetro de 270 procedimentos de quimioterapia por ano, que oito desses serviços cumprem o parâmetro. Temos três serviços que ainda não cumprem o parâmetro e estamos, inclusive, vou falar um pouco mais para a frente, numa fase de diagnóstico situacional para entender como fortalecer esses serviços e potencializar ainda mais os outros. Um destaque especial para a Santa Casa de Belo Horizonte, que hoje, de fato, concentra mais de 25% do atendimento de Oncologia Pediátrica no Estado. Mas temos todos esses parceiros importantes nessa linha. Pode seguir, por favor. Quando a gente traz a distribuição geográfica, a gente vê que a gente precisa avançar. Nós temos apenas sete macro-regiões com esse serviço, com uma concentração de três serviços na macro-centro, e nós temos sete macro-regiões que ainda não possuem uma referência para o atendimento de Oncopediatria. Hoje, a gente trabalha com referências entre macros, então, a gente tem... O paciente sabe para onde tem que ir, mas a gente trabalha com o ideal de ter os serviços em todas as macro-regiões. Pode passar? Agora, falando um pouquinho das ações realizadas pelo Estado, nós temos três ações importantes que foram realizadas logo na publicação do Plano Estadual de Oncologia, que foi o reconhecimento desses serviços que não são habilitados de Uberaba, Montes, Claros, Justifor e Muriaé, mas que têm toda a capacidade de conseguir essa habilitação. Então, a alocação de recursos da PPI para que esses serviços já pudessem começar o atendimento, ainda que aguardando a habilitação do Ministério. o estabelecimento da Carteira de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapeuta, para garantir todo o segmento do atendimento, e o Protocolo Clínico de Alta Suspeição e Ecologia, que tem o objetivo de auxiliar no encaminhamento dos usuários no âmbito do Sistema Único de Saúde, entendendo a importância da detecção precoce. Pode passar? Para esse ano, a gente teve um avanço muito importante, referente à nossa política de atenção hospitalar, que é o Valora Minas. Acredito também que a maioria aqui da mesa já tenha ouvido falar, mas o Valora teve uma revisão pactuada na reunião de CIB de julho. Nessa revisão, a gente teve um aporte importante de recursos e uma alteração na metodologia para poder realmente bonificar os prestadores que conseguem entregar maior resultado para a população. E quando a gente fala dos serviços de oncologia, a gente viu que realmente os hospitais oncológicos de Minas Gerais, eles entregam muita qualidade para a população, e a gente teve um aumento de 254 milhões de recursos para os 39 serviços habilitados. E falando desses estabelecimentos que são referência para a oncopediátria, a gente teve um aumento de 178 milhões também para esses estabelecimentos. E aí a gente pode ter alguns destaques aqui, Santa Casa aumentando o recurso, numa diferença de 45 milhões de anos, a gente quase quadruplicou o recurso da Santa Casa, quase quadruplicou o recurso do Hospital da Baleia, Santa Casa de Passos também teve um aumento significativo, a gente quintuplicou o recurso da Santa Casa de Passos, tudo isso porque a Secretaria entende o cenário de subfinanciamento dos hospitais, entende que os hospitais que entregam resultado precisam de ter mais recursos, e a gente vê que os hospitais oncológicos, os hospitais referência em oncologia pediátrica, são hospitais que entregam muito resultado hoje no Estado de Minas Gerais. Então, isso é uma política que é muito importante para a gente, e eu tenho certeza que é muito importante para todos os hospitais, porque a gente sempre fala do subfinanciamento do SUS, então, quando a gente consegue aportar recursos, é muito importante para a gente, para os hospitais, e principalmente para o beneficiário final, que é o nosso cidadão. Pode passar? Outra iniciativa importante é que uma das coisas que já foram diagnosticadas pelo Estado como um gargalo para habilitação de oncologia pediátrica é a UTI-PED, porque hoje nós temos no Estado um gargalo vazio de 253 UTIs pediátricas. Tendo em vista isso, no ano passado foi feita a resolução 8203, que iniciou uma estratégia de fomento à abertura de novos leitos pediátricos. No ano passado, a gente não teve muitas adesões a essa resolução, e a gente foi conversar com os prestadores, foi conversar para entender o que estava acontecendo, e a gente tinha colocado um recurso para a obra que não estava adequado com o recurso de mercado. Então, a gente acabou de pactuar, em agosto, uma revisão dessa resolução, alterando, aumentando o recurso de obra para que a gente possa, de fato, ter hospitais que recebam esse recurso e implementem a UTI-PED, para que isso não seja um gargalo no atendimento tanto das outras patologias como da oncologia pediátrica. Pode passar? E aí, agora, a gente está em uma fase de diagnóstico situacional, considerando todo esse cenário que a gente avaliou do ano de 2021, 2022, e considerando a publicação da lei, considerando a nova portaria do Ministério da Saúde, também, de Oncologia, que foi publicada agora, no dia 3 de agosto. Então, a gente começou a fazer um diagnóstico, com um questionário sobre o atendimento oncológico pediátrico, para todos os prestadores. A partir desse diagnóstico, nós vamos fazer reuniões com cada uma das instituições, reavaliar as necessidades, as dificuldades, quais são as principais necessidades, para que a gente possa levar para o grupo de trabalho, que nós temos instituído um GT de Oncologia, e, a partir desse diagnóstico, nós vamos, de fato, conseguir implementar um plano de ação direcionado para as dificuldades que a gente tem hoje de oncologia pediátrica, para a gente ser mais assertivo na nossa ação. Então, essa é a fase que nós estamos, e estamos muito empenhados mesmo em entender e avançar nessa discussão. Então, estamos à disposição para todos que precisarem e quiserem conversar com a gente. Obrigada. Obrigado, Amanda, que representa aqui o secretário Fábio Baquerete, secretário de Estado de Saúde. A gente espera ansiosamente que Minas, a partir da conclusão desse diagnóstico, possa nos apresentar e apresentar à sociedade, todos que estão nessa luta contra o câncer em Minas, as entidades, instituições, hospitais. E apresente aqui também, a essa comissão, a essa casa, o plano estadual de atenção à oncologia pediátrica. Nós temos que ter esse plano, a legislação, ela prevê que os estados façam esse plano. Aqui foi dito, inclusive pela Mariane, que nos planos anuais de saúde, no plano geral da saúde do Estado, não trata do câncer infantil, acho que é muito importante. Porque, haja visto tudo o que foi dito, haja visto que, nas últimas décadas, o Brasil não apresentou avanços no que diz respeito à redução da mortalidade, de um modo geral. Nós temos bons exemplos aqui, de passos do Hospital da Baleia, Santa Casa de BH, exemplos extraordinários, do brilhante trabalho, mas, quando eu falo desses números, eu estou falando a nível do Brasil, e Minas Gerais está incluído também. Temos muito, mas muito mesmo, para avançar, e que possam, todos possam seguir o exemplo do que nós já temos aqui de referência em Minas Gerais, do grande trabalho que vocês realizam. Mas, como eu disse e repito, Minas é um Estado gigantesco, 853 municípios. Pela apresentação aqui, nós vimos que, de fato, existe uma grande concentração desse atendimento, e nós precisamos aproximar mais esses serviços daquelas pessoas que mais precisam. Lá na região Triângulo e Alto Paranaíba, aqui aparece só Uberlândia e Uberaba. Nós temos cerca de uns 70 municípios, são cidades muito distantes umas das outras, já é um sacrifício enorme para muitas pessoas daquela região irem até Uberlândia, irem até Uberaba, já é um sacrifício muito grande, são distâncias gigantescas. Eu que percorro de carro toda aquela região, sei disso. Realmente é muita, mas muita estrada. E Minas tem muito o que avançar na construção dos centros especializados, em tentar estabelecer novas estruturas para que nós possamos diminuir essas distâncias e melhorar os serviços, não só na oncologia geral, mas, especialmente, a oncologia pediátrica, que sofre de muitos problemas. Temos que melhorar. Existe ainda muita mortalidade, porque não tem diagnóstico precoce, e no caso da criança é mais sério, tem que ser extremamente rápido, como disse aqui o doutor Aldir, questão de dias, questão de dias. A gente não está falando da lei dos 30, 60 dias, como muito bem disse o doutor Ogermir. A criança não pode esperar nem isso. Tem que ser extremamente urgente. Então, a gente aguarda que Minas possa, de fato, apresentar para todos, para a sociedade, para todos interessados que estão nessa batalha conosco, um verdadeiro plano e uma implementação, de fato, a aplicabilidade de um plano de atenção à oncologia pediátrica. Eu quero agradecer a todos e todas e deixar aberta aqui a palavra para as considerações finais de quem deseja ainda fazer uso da palavra. Mais alguma colocação? Alguém deseja? Doutor Cláudio? Eu acho que eu vou só aproveitar. Porque, assim, o nosso caminho agora é um caminho que tem várias frentes. Tem frente de financiamento, tem frente de abertura de novos hospitais, mas eu acho que tem uma coisa que a gente pode começar a conversar, que é processo. A gente falou de tempo, 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 e uma coisa que angustia muito, eu acho que o colega de Passos não tem esse problema. Mas nós que estamos aqui em Belo Horizonte, nós temos sempre um problema aqui, Belo Horizonte tem saúde plena, quando vem uma criança, como o novo caso, essa criança, às vezes, fica em uma lista da secretaria, que é uma lista onde ele não tem um destaque, onde aquele paciente é tratado com outros. O que eu estou pensando para a gente discutir aqui Estado e Prefeitura em conjunto? A gente apontar esses casos de uma forma mais veemente, isso ter uma locação adequada nos hospitais que tratam a oncologia. A Santa Casa, o Baleia, o HC, eles têm tratamento específico para a oncologia, assim como, vou dar um exemplo aqui, os pacientes cardiopatas, neonatais, esses pacientes, eles não podem esperar. Então, a gente criar, junto, um processo, um protocolo, para que a gente priorize esses pacientes e isso não fique dentro de uma estrutura onde outros pacientes estão sendo contemplados. Não estou aqui falando que é mais importante uma doença que a outra, não estou pensando em fazer julgamento, é só pensando que o paciente certo, lugar certo. Então, priorizar isso e isso ter um acordo maior, e a gente precisa muito do Estado, precisa muito do município e precisa de sentar, porque, às vezes, outros estados, não é o caso de Belo Horizonte e Minas Gerais, eles enxergam esses pacientes na lista, nós não temos uma lista, não é pública, mas eles enxergam em angústia dos colegas de ver que até chegar esse paciente, chegar na instituição, é muito frustrante. Então, o que a gente pode pensar? Conversar isso para que isso seja exposto, que venha para o baleia e tudo, e que outros pacientes, quanto para o gerente, podem ser tratados em outros hospitais, obviamente vão para eles. Então, acho que isso é uma coisa que a gente podia começar a conversar, aproveitar que nós estamos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, e eu acho que é o momento de a gente começar a criar um fluxo desse, mas dirigido para o paciente oncológico pediátrico. Então, fica aqui registrada a sugestão do Dr. Cláudio. E só para concluir a ideia, eu mencionei o Uberaba e o Uberlândia, que são referências onde tem o atendimento ao câncer infantil, o Uberaba e o Uberlândia. Mas, mesmo assim, eu visitei há poucos dias com o deputado Elton Prado, que é um trabalho em relação à política nacional do câncer, se encontra no Senado para aprovação, aprovamos na Câmara Federal, e ele está fazendo visita a todos os centros, Cacons, Unacons, a intenção é ir no Brasil todo. Fomos em Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Patos de Minas. Temos só esses dois naquela região, só citando aquela região, por exemplo. E os dois não dão conta. Está estrangulado o atendimento. A situação é muito grave. Então, imagina o que temos que avançar. Ah, sim. Ah, o Brunetto está conosco ainda. Então, vou deixar a palavra aqui para o doutor Algenir Brunetto, para que ele faça as considerações finais, para que possamos caminhar para o encerramento da reunião. A palavra é sua, doutor Algenir. Está me ouvindo? Sim, alto e claro. Ah, muito obrigado. Eu queria parabenizar, deputado, ao senhor e a todos que se manifestaram. Acompanhei pelo áudio as apresentações e fiquei particularmente inclinado a fazer um comentário sobre o que disse a Amanda. Amanda mostra que conhece bem a realidade. Ela conhece mais do que a maioria da Secretaria de Saúde dos demais estados. Quando ela mostra que foi aportado 178 milhões para a oncologia pediátrica, eu fiquei impressionado. A minha pergunta é se esses 170 milhões foram destinados para a oncologia pediátrica ou se foram destinados numa conta maior em que os hospitais têm a liberdade de colocar esses recursos em outras áreas. E eu incluo aí a oncologia... Alô, está me ouvindo? Estamos, sim. Ah, sim. Então, assim, eu ouvi falar o tempo todo de diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce não é só capacitar profissionais. Eu acho que a gente tem que criar um espaço que a regulação, que a rede básica possa ter acesso a informações. Então, nós temos um programa de telemedicina 0800, Amanda, secretário, foi desenvolvido lá com o Instituto Câncer Infantil, em parceria com a Secretaria do Estado, está à disposição. Eu acho que nesse plano estadual, que está muito nas boas intenções da Amanda, é fundamental que se crie um comitê com representantes dos hospitais de maior volume, pelo menos, para que haja diálogo. E também é importante ter em mente que nesse plano, pelo menos de médio e longo prazo, exista uma forma de auditoria de performance. E quando a senhora diz que os hospitais entregam resultados, eu lhe pergunto, o resultado é só número de atendimentos? Ou o resultado significa índices de cura? Quem é que está avaliando a performance de cada prestador de serviço? Eu acho que, se houver a união, a efetiva integração entre o gestor público e quem está na ponta, seja representante dos hospitais ou de outra forma, teria uma contribuição importante e um exemplo que o Estado de Minas Gerais daria para outros. Então, deputado, eu não quis, com essas palavras, fazer nenhuma crítica à Amanda e à Secretaria da Saúde. Estou fazendo um apelo para que essa construção seja feita a quatro mãos. E quando o senhor diz que pauta centros em Minas Gerais, eu me preocupo muito, porque um centro de oncologia, uma estrutura mínima necessária, custa milhões e milhões e milhões. Não se faz um centro de oncologia pediátrica, com equipe multidisciplinar, com UTI pediátrica, com todas as condições mínimas que a portaria estabelece, da noite para o dia, a não ser em hospitais muito bem estruturados. Então, eu preferiria fazer o clamor para que as entidades, que são muitas, façam o apoio para que essas crianças sejam transportadas. Deputado, se o filho de um amigo meu está doente e tem um hospital próximo com 30% de chance de cura e tem um hospital distante que dá 70% de cura, o que o senhor acha que esse pai vai fazer? Ele procura onde tem mais chance. E nós temos que pensar nisso, porque não basta criar. Tem regiões que não têm necessidade. Eu vi que tem inúmeras macro-regiões. Terá que todas precisam? Olha, Amanda, a Inglaterra tem a metade da nossa população. Tem mais de 70 milhões e tem cinco centros de oncologia pediátrica. O nosso país tem 175. Minas Gerais tem mais que a Inglaterra toda. Será que nós precisamos, de fato, aplicar esse modelo de fazer tudo perto de casa? E é bonito, é um discurso bonito. Mas, na prática, o que nós precisamos é reconhecer o centro de excelência e montar a estrutura necessária para que esse centro chegue lá e monitorar a performance. Se nós fizermos isso, Minas Gerais vai transformar os seus resultados. E eu me coloco à disposição. A gente tem parcerias lindas com Minas Gerais, com os colegas. E, mais uma vez, para finalizar, parabéns a todos. E, Amanda, entenda que não é uma crítica. É apenas a vontade e o desejo de construir juntos dias melhores para as nossas crianças. Obrigado, deputado. Obrigado, doutora Gemir. Amanda deseja responder? Obrigada, doutora Gemir. De forma alguma, considero crítica. Tudo isso é uma construção que temos que ouvir a todos mesmo. E, com certeza, com a sua experiência, você pode contribuir bastante. Só esclarecendo da nossa política hospitalar, a gente tem as duas dimensões. A gente tem a dimensão de produção e a dimensão de índice de qualidade. O recurso não é exclusivo para a oncopediatria, mas, para a alocação do recurso, foi considerada a vocação de cada hospital. Então, o hospital está sendo incentivado a cumprir a vocação que ele tem hoje na rede com esses recursos que estão sendo colocados, apesar de não ser recurso exclusivo para a oncopediatria. Ok. Agradeço a Amanda. E, em breve, nos reuniremos novamente, que esse assunto precisa ter continuidade e a comissão vai acompanhar passo a passo. Então, eu quero agradecer a participação de todos os convidados, convidadas, a Amanda, a Tereza, a Mariane, o doutor Algemir, que está remotamente, o Aldir, o Cláudio, a Clara, que é oncopediátria do Hospital da Baleia, enfim, todos vocês, e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, agradece a presença de todos, parlamentares, convidadas, convidados, do público que nos acompanha e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.